Preste atenção você que tem carro. Qual seria a sua reação ao saber que a polícia encontrou o seu veículo capotado? Isso aconteceu de verdade, viu? E foi na cidade de Piedade de Caratinga. Um rapaz pegou o automóvel de um cliente e capotou numa serra da BR-474, a Serra da Piedade. A polícia militar foi acionada pelo dono da oficina mecânica que deu falta do carro do cliente avaliado em cerca de R$ 50 mil, mais ou menos, e que poderia ser o filho quem saiu para dar uma voltinha. O rapaz teve uma fratura em um dos braços e foi socorrido ao hospital. Para os militares, ele confirmou a atitude impensada de usar um bem de terceiros sem o consentimento do pai. Agora, a outra parte dessa história, você vai saber agora, segundo a polícia, o suspeito tem passagens por crimes contra o patrimônio, furto, receptação e tráfico de drogas. É mais um delito nas costas do suspeito que deve responder por apropriação indébita.